Eu gosto muito disso, linguagem corporal. Eu estudo essas partes do comportamento humano há 10 anos, então são várias facetas, né? Se você for estudar a fundo tem depois um moço que é meu amigo, que ele fala sobre, tipo, a pessoa está falando, pra onde ela olha, pra onde... Tudo você tem indícios. Aí você consegue saber quando a pessoa está mentindo, você consegue saber várias coisas. É muito legal. Não é nem bom ficar pensando isso. Não é nem muito bom ficar aprendendo isso. É legal porque você sabe várias coisas, né? E, na verdade, poucas pessoas sabem que você sabe. Então é muito interessante porque informação é poder, né? Dá mais um spoiler. Quando que eu sei que uma pessoa está mentindo? Geralmente, ela... Se for um bom mentiroso, você vai ficar na dúvida. Mas se for uma pessoa que não está acostumada a mentir, ela trava na hora. O corpo dela bloqueia. Então ela vai estar sorrindo, ela está sorrindo entre os dentes. Você vai ver que não é um sorriso. Entendi. Você vai ver que é falsidade. Porque o corpo transmite isso. Sim. Se você fala alguma coisa e a pessoa faz assim. Cruza os braços. Ah, que legal. Mentira, ela não está achando nada legal. Não está achando nada legal. Se ela travou o corpo já assim, se fechou pra você, não tem como. Entendi. Então ela pode falar que está super interessante pra você continuar falando. Mas ela está achando horrível aquele papo. Ela está querendo fugir dali. Essa eu conheço porque eu trabalho na área comercial, né? Então quando você está vendendo alguma coisa, se o cara toma algumas atitudes, você fala... Se a pessoa se fechar, a linguagem corporal diz muito sobre a pessoa. Em compensação, se a pessoa está aqui assim, retraída, e aí você fala alguma coisa, e a pessoa vai pra frente, é um indício de que ela está interessada naquilo que você está falando. Ela está aberta. Uma outra coisa. Faz sentido tentar me posicionar mais ou menos igual você assim? A gente acaba fazendo isso. Não sei se você percebeu, mas a gente acaba fazendo isso automaticamente. Isso cria uma conexão. Quando a pessoa se conecta, isso acontece naturalmente. Entendi. Tem hora que a gente nem vê, mas a pessoa se conecta, o flow vai indo que a pessoa fica na mesma posição. Entendi. Quem está vendo, a gente vai ver que a gente vai fazer as mesmas posições. E a gente não vai nem perceber, porque é natural. Agora, se a pessoa não se conecta, tipo, se eu venho aqui, não gosto do seu estilo, vamos supor, sei lá, acho que você devia falar, sorrindo menos. Sei lá. Eu amo sorrir, então eu vou sorrir tanto quanto você. Mas vamos supor que a pessoa não goste de sorrir. Aí ela já vai achar, tipo, pra que esse cara está sorrindo tanto? Ela já vai... Acho que eu sou palhaço. Ela já começa, porque você entende que é mais sobre ela? É verdade. Porque ela não sorriu. É verdade. Então aí ela vai se incomodar com o seu sorriso, porque ela não sorriu. Não é o meu caso, porque eu também adoro sorrir. Ah, sorrir é bom demais.